E o que eu prezo muito? É ganhar dinheiro sem trabalhar. Se a pessoa vai para o mercado financeiro achando que é fácil ganhar dinheiro, ela vai se deslidir, porque não é fácil ganhar dinheiro. Não tem almoço grátis. Se alguém está lucrando na Bolsa de Valores, especulando, essa pessoa às vezes tem uma técnica especial, sabe fazer alguma coisa. Agora, a gente na Bolsa de Valores que vai especular, a chance de perder é enorme. Mais de 90% dos especuladores perde, cara. Um day trade não dá dinheiro? Dá para os vendedores de curso, dá para quem faz disso uma profissão, porque é uma profissão. Se você parar para pensar, o day trade que está operando, ele está ali com uma rotina, com os gatilhos de stop, com o que ele aceita perder. Tem toda uma técnica por trás. Agora, a pessoa às vezes quer fazer operação na Bolsa de Valores, quer fazer o day trade sem estudar, com um serviço paralelo, fazer nas horas de folga, não. Você tem que ver o day trade como um trabalho. E o que eu prezo muito? É ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso que eu acho legal. Se você vai fazer day trade, você vai estar trabalhando. É trabalho, né? E os dividendos, não. Que trabalho você tem em receber dividendos? Nenhum. Você não tem trabalho nenhum. O seu trabalho é escolher uma boa ação que paga dividendos e aportar cada vez mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau.